Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar pra vocês, vai tirar a dúvida de vocês, de todas as funções que a gente tem no curso pro Volkswagen Taos, beleza galera? Um curso com super custo-benefício, com preço nota 10 te garanto que você vai gostar do nosso custo-benefício nós, pra quem já não nos conhece, a gente tem mais de 10 anos no mercado de coding, né, com Volkswagen e Audi começamos lá em 2011, até hoje, inclusive nós somos os únicos hoje que temos ali um curso de coding em videoaulas que ninguém tem no mercado e é o único do país com o melhor custo-benefício pra você poder ativar o seu carro sendo robista na sua casa ou você sendo um entusiasta, ou até mesmo você querendo entrar e trabalhar nesse ramo profissionalmente beleza pessoal? Então vamos lá, vamos a todas as funções que a gente tem adicionada no nosso curso pro Volkswagen Taos, então eu vou falando pra vocês as funções e vou explicando junto também beleza galera? Então, bora lá escanear, né, a primeira nossa videoaula mais importante de todas é como escanear apagar os erros e salvar todas as configurações originais do seu carro isso é muito importante, que você escaneie primeiro depois você veja quais são os erros, identifique, entenda quais são os erros apague todos os erros e salve 100% das suas configurações originais pra que você tenha uma segurança caso você queira voltar tudo original futuramente muita gente não faz isso, muita gente não salva as configurações tem problema no carro e aí depois a galera faz o que? a galera não sabe o que fazer e fica desesperada então no nosso curso, a nossa primeira videoaula é essa que é a mais importante como salvar as suas configurações originais acender a lanterna ao abrir o porta-mala então abriu o porta-mala, as lanternas se acendem fechou o porta-mala, as lanternas se apagam automaticamente beleza galera? vamos lá, alterar a seta a seta de 3 piscadas para 5 piscadas ativar o apito do alarme na central multimídia então quando você trancar o carro ele vai fazer o apito do alarme e quando você diz trancar o carro ele também vai fazer o apito do alarme e essa função ela vai nascer dentro da sua central multimídia depois que você ativa por VCDS e lá dentro você vai ter o controle sempre para desativar ou ativar essa função desativar o aviso de cinto de segurança muita gente não gosta do aviso, do apito ou da luzinha piscando então você tem dentro do curso como desativar alterar o gráfico do painel, então você tem alguns gráficos para você poder alterar e também você tem como alterar ali a escala de velocímetro para colocar até 250, 280 você consegue mudar a escala de velocímetro ativar o DRL na central multimídia então você vai ter a opção ativando essa função na sua central multimídia de como ativar o DRL, ativar e desativar pela sua central multimídia uma função que uma vez que a gente ativa por coding ela nasce na central multimídia do seu carro uma vez que ela não existia e você tem um controle separado onde você pode ligar e desligar o seu DRL DRL com freio de mão puxou o freio de mão, ou eletrônico ou freio de mão normal o que acontece? o farol ele se apaga abaixou o freio de mão o farol ele se acende automaticamente cronômetro de corrida no computador de bordo muita gente já conhece mas para quem não conhece você vai ter um cronômetro onde você vai dando toques no volante para que você consiga colocar esse cronômetro de corrida para que ele consiga contar as voltas que você estiver dando numa pista ou acelerando recirculação do ar condicionado no automático essa é uma opção que muita gente procura para que você não tenha que ficar entrando toda vez um carro apertando o botão a gente já tem essa opção para que ela já fique com memória então ela fica sempre como recirculação quantos litros falta para completar o tanque? é uma outra função que muita gente procura que você consegue saber quantos litros estão faltando para encher o tanque então se o tanque está cheio ele marca 0 se o tanque está no meio do tanque e o seu tanque é de 50 litros ele vai marcar que faltam 25 litros para encher o tanque do seu carro ativar a opção que permite que as luzes do painel se acendam em modo progressivo ou modo dimer então quando você acender o farol toda a iluminação interna seja ela volante, painel, console, multimídia os botões das portas de subida e seu vidro o que vai acontecer? todas elas vão se acender progressivamente então elas vão se acender fraquinha e vão subindo a intensidade da iluminação e quando você desligar o farol a mesma coisa elas vão pegar, dar luz forte e vão diminuindo a sua intensidade até apagar beleza pessoal? ativar funções que permitem trancar o carro com o motor ligado muita gente também gosta dessa função menu esporte na VW Play a gente também tem essa opção de como ativar ar-condicionado na tela passar o ar-condicionado da parte de baixo todas as funções para a tela também a gente já tem inclusas ali no nosso curso e lembrando vocês que além de todas essas funções que eu listei para vocês tem muitas outras funções que já estão inclusas lá como bônus no nosso curso então se você quiser saber sobre as funções bônus tudo que vocês vão receber de bônus que são vários bônus e é claro o curso com super custo-benefício clica aqui embaixo no primeiro link entra lá, conhece você querendo ser robista ou você sendo uma pessoa que quer entrar no ramo profissionalmente a gente tem o curso lá tudo em videoaula onde a gente filma a tela do nosso computador mostrando passo a passo como ativar no programa VCDS e você vai fazer o que? você vai comprar o curso vai abrir a nossa tela do nosso curso desse lado aqui da sua tela vai assistir a aula onde a gente mostra a tela do VCDS direto como clicar em cada função como colocar cada código para você poder fazer as ativações e desse lado aqui você vai ter a tela do seu VCDS onde você vai fazer as mesmas coisas então praticamente vai ser um espelho você vai olhar nessa tela que é a tela do nosso curso e desse lado você só vai fazer a mesma coisa assim você consegue ativar tudo com garantia sem correr nenhum risco e é claro com o melhor curso de coding do mercado e o único curso de coding em videoaula do mercado brasileiro e é claro com a pessoa que sou eu que começou há mais de 10 anos atrás comecei lá em 2011 trabalhando no ramo de coding e eu logicamente que fiz o ramo de coding o nome de coding crescer tanto assim aqui no país beleza pessoal? então se você gostou se você está procurando para você mesmo fazer coding no seu carro primeiro os links aqui na descrição beleza galera? é isso aí abração a todos obrigado pela sua visualização tchau tchau galera